Bookmans deveriam apenas agir como espectadores e não interferir na história, não importa o que aconteça. Eu deveria apenas registrar tudo de forma objetiva e imparcial. Dessa vez, o que há de errado comigo? Será mesmo que acabei considerando aqueles que conheci na ordem, como meus companheiros? Mas os Bookmans não precisam de amigos, certo? Como poderia sucedê-los dessa forma? O que eu devo fazer? Será mesmo que eu estou destinado a ver todos aqueles que gostam de morrer e ganhar muito? Não, eu não poderia aguentar mais uma vez. Então, lutarei. Seja como exercício, seja como um bookman. Não me contarei mais como porquê ou porquê. E continuarei seguindo em frente, lutando.